O que é o Galo? É do Galão da Massa, Léo Silva, a cobrança de bola lá na grande área, o Léo Silva estava de costas para o gol, saindo da pequena área, desviou de costas, ela foi apertadinha no cantinho e entrou o Diego Braga, caiu, mas ela foi lá no rotapé, espremidinha, perenecou e entrou no fundo do barmante, aos 42, no fundo do barmante, Léo Silva, o artilheiro capita, vai lá para o fundo do barmante, bota o Galo na frente, estreando com vitória no Mineiro, 2016, Vitamicudo, por exemplo, sempre tem que ser sofrido, até na estreia do campeonato apoio mineiro, é aquele cruzamento do lateral do Marcos Rocha para a área, Léo Silva apareceu, zagueirão artilheiro, maior da história do Galo, colocou o bala, bateu ainda no zagueiro da equipe do Uberlândia, Léo Silva comemora, é o Galo na frente aqui, vai Galo, vai Galo, canta alto para a Massa ouvir aqui no Triângulo em todo o Brasil, Léo Silva, Galo na frente, 1 a 0. Galo na frente, 1 a 0. Transcrição e Legendas Pedro Negri